Música Equipa Pombo Mutin se la tolera qualquer cidadão nebe a tu cria instabilidade durante visita a Papa Francisco. Equipa conjunta operação Pombo Mutin nebe composto se Efe Fritelli, Hopentelli, Quintane, Halau Abertura, Parada, Segurança, Rodebele, Halau, Preparação, uma visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Nenhum esse discurso, segundo comandante Pentelli, comissário Pedro Belo Hateten, Equipa Conjunta Pombo Mutin se la tolera cidadão nebe tenta criar instabilidade durante visita a Papa Francisco. O que é a operação rua, não é importante, tem-te vez vai, Ita, Tamba, Ita, Operação, nebe, Maka Ita, Lori, ou Operação Ronaran Pombo Mutin. Operação Sernei Roto, Maluxira, Ita, Nia, Prevenção, nebe, Maka Uanha, Faiba, Recomponente, Rua, Né, Maka, La, 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 Welle, m örbálo nebe makaka katoat koko navati hato straga a instabilidade, maka Ita, Tamba Itinga, ta, forbiddenh a송 hilder�리hatta Ita bolo repressão, repressão, Ikatohalô, la bellet tolera bahi ya actusihat O que é que você faz é que você faz a estraga e estabilidade. Não é que você faz a tentativa de protubar a ordem pública. A força tarefa é uma função importante para a sua cidade. Você faz a Jerusalém, a nossa cidade. Você faz a movimentação e a movimentação. Você faz a estabilidade nacional. A questão do corpo, a sua estraga, visita a sua mãe. Primeiro, aplica a sua larrona na parte, segundo, a sua repressão. A sua saúde tem que ser rigorosa, onde não é, é muito importante morrer se arraigar, e sentir-se seguro que a sua atividade importante é a sua mãe, e a sua mãe larga o livro. Equipa conjunta Pombomutin, cria a língua e resolução com o governo, número 1, Brasil, Rua, Barra, Rua, 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 Sinhat, onde assegura durante a visita a Popo Francisco e a Timor-Leste e a Laurencia, todo o nosso ano de seguida, fula em setembro, tinan-nen. Rafael dos Reis, Xiamen.